A Polícia Civil de Itapeva prendeu hoje três suspeitos de envolvimento com desvio e receptação de cargas furtadas. As prisões foram durante a segunda fase da operação chamada Carga Pesada. A Rani Oliveira tem outras informações. Boa noite, Rani. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que nos acompanham. Essas prisões, como você disse, ainda fazem parte da segunda etapa da Operação Carga Pesada, deflagrada em 2022. Se trata de uma mulher de 40 anos que foi presa em Itaberá, no interior de São Paulo, e dois homens que não tiveram a idade revelada que foram presos em Santos. Essas prisões foram feitas pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo de Itapeva, com o apoio do Grupo de Operações Especiais, o GOI, de Sorocaba. Então, essas pessoas foram presas suspeitas de integrarem essa quadrilha, que fazia furtos de cargas em portos no litoral de São Paulo. A gente também sabe que foram apreendidos documentos e aparelhos celulares que podem ajudar nas investigações. Então, a gente também tem a informação que eles foram encaminhados para delegacias de Santos e também de Itaberá e estão à disposição da Justiça. E para relembrar um pouco o caso, essa operação Carga Pesada começou em 2022, e tudo começou porque policiais encontraram uma carga com insumos agrícolas e descobriram que esses insumos tinham sido desviados do Porto de Santos. E aí começou toda a investigação. Então, descobriram que esses produtos foram desviados e também seriam recebidos em várias cidades da região. Até agora, durante essa operação, 13 pessoas foram presas. Tá certo, Rani, é um desdobramento aí da operação. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você.